Bom dia, turma 802. Professor Estela aqui com vocês mais uma vez para a aula referente ao dia 5 de maio de 2020. Vamos lá na página 72 do livro, por favor, e acompanhem a explicação. Digestão e sistema digestório. Os órgãos do sistema digestório propiciam a digestão do que ingerimos, permitindo que seja feita a absorção de nutrientes. Além da eliminação de partículas não utilizadas pelo organismo. Então, a digestão faz parte do sistema digestório e faz com que tudo aquilo que você ingere se desintegre em micropartículas, onde é absorvido todo o nutriente necessário pelo intestino e aquilo que não é utilizado é eliminado através do organismo. Órgãos do sistema digestório. Nós temos a boca, a língua, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E aí na imagem ao lado, vocês podem acompanhar que o aparelho digestório é um tubo longo que vai desde a boca até lá terminar no ânus. Onde tem ali no intestino, onde faz várias curvas, mas é um tubo extremamente longo. Nós temos as glândulas anexas também, que fazem parte do sistema digestório, porque auxiliam na digestão. Nós temos as glândulas salivares, que são três, como você vê aqui na imagem. A paródita, a sublingual e a submantibular, tá? Tá tudo nos membros superiores, na parte do tronco, desculpa, na parte do pescoço pra cima. Temos o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Na digestão, existem processos mecânicos e químicos. O processo mecânico é o processo de mastigação, a deglutição e os movimentos peristálticos. São processos mecânicos da digestão. Na imagem que é ao lado, você pode ver aqui o processo mecânico, tá? Que é a deglutição, é a forma que você engole esse alimento, que são chamados de movimentos peristálticos. Primeiro você mastiga e depois vai deglutir o alimento. E como você vê na figura, pelos movimentos peristálticos, eles vão encaminhando esse bolo alimentar até terminar a digestão e até eliminar através das fezes. Então, o movimento peristáltico vai desde a garganta até o intestino. Dentes e saúde bucal. A digestão dos alimentos começa com uma boa mastigação, que depende do estado dos dentes. Estes têm a função de cortar e triturar os alimentos. Então, se eu pergunto qual a função dos dentes? A função é cortar e triturar o alimento. Imagine você engolir um alimento sem triturá-lo primeiro. Ia ficar muito complicado. Facilitando assim o trabalho do suco digestivo. Para isso, os dentes devem estar inteiros e saudáveis. Então, a importância de manter uma saúde bucal. É porque você precisa dos dentes para poder cortar e triturar os alimentos. Isso vai te auxiliar muito na mastigação. Os dentes são os órgãos da mastigação dos alimentos. Este trabalho começa com os incisivos, que você pode ver aqui na imagem, que são esses da frente. Dentes frontais com extremidades afiadas, que servem para morder e cortar pedaços de alimentos. Nós temos os caninos, que são os dentes pontudos, localizados ao lado dos incisivos, que agarram e rasgam os alimentos. E temos os molares e pré-molares, de formato largo e mais achatado, que completam o serviço, triturando e mastigando o alimento, até formar uma pasta que se mistura à saliva e fica pronta para ser engolida. Um dente é formado de coroa e raiz. A coroa acha-se acima da gengiva e a raiz abaixo, encaixada em uma cavidade do osso. O dente é formado por material duro, impregnado de sais de cálcio. A dentina é revestida por um material mais duro ainda, que é o esmalte. No interior do dente encontra-se a polpa, repleta de vasos sanguíneos e nervos. As raízes dos dentes são presas às suas bases na mandíbula e no maxiliar com cemento, um tipo de cola. Então, aí ao lado você vê toda a anatomia de um dente saudável. A primeira camada é o esmalte, é onde tem um brilho no dente. Tem a segunda parte aí, que é a dentina, depois vem a polpa, que é conectada à raiz e é colada no seu maxilar, no seu osso, através do cemento, que é uma cola. A boca é um bom ambiente para as bactérias, porque ali se alimentam de restos de comida e produzem detritos, como alguns ácidos. Em dentes mal escovados, as bactérias mortas, os detritos, os restos de comida e a saliva formam uma camada rígida, conhecida como placa bacteriana. A formação da placa bacteriana é a causa mais comum da cárie. Então, vamos lá, queridos. A boca é um ambiente propício para a proliferação de bactérias, porque ali ficam restos de comida, tem a umidade da saliva, é o calor da boca dela ficar fechada e mais dos seus tecidos. E isso aumenta a produção de ácidos, que provoca a proliferação, que nós chamamos de placa bacteriana, como está na primeira imagem aqui, que cria esse tártaro na camada final do dente aí. E isso cria um incômodo muito grande, além de causar, às vezes, até um mau hálito em algumas pessoas. Se essa placa bacteriana não for tratada, ela pode ter uma formação de cárie, como nós podemos ver na segunda imagem. Essa cárie, se atingir ao nervo, se atingir a parte sanguínea, atingir a parte da raiz, causa fortes dores às pessoas. Então, é importante ter uma boca muito saudável. Processos químicos da digestão. As transformações das moléculas grandes em moléculas menores, são os de processos químicos da digestão. Eles são resultados de reações químicas, promovidas pelo suco digestório, do organismo que contém enzimas que realizam a digestão. As enzimas digestórias. O corpo humano produz vários tipos de enzimas, cada uma responsável por digerir determinado tipo de molécula, dos alimentos e permitir sua absorção. Por exemplo, nós temos a amilase, que digere o amido. Essas amilases, essas enzimas, estão na saliva, queridos. As proteases, que digerem as proteínas. E as lipases, que dissói os lipídios. Existem substâncias que são grandes e as enzimas humanas não conseguem digerir, como a celulose da parede de celulados vegetais. Isso é eliminado pelas fezes. Então, quando as substâncias grandes não são digeridas por essas enzimas, elas não são absorvidas. Então, elas são liberadas através das fezes. Temos o sistema digestório humano. As estruturas do sistema digestório humano são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. E ainda existem as glândulas anexas, que são as glândulas salivares, fígados e pâncreas. Como lá na primeira imagem eu mostrei para vocês. E eu falei isso, onde eu mostrei o desenho do aparelho digestório. Ok, queridos? Então, vamos lá. Vocês vão fazer a atividade, rever e aplicar das páginas 77 e 78. Um bom dia para vocês. Um beijo.